Jorge, Edivaldo e Tião Jorge, Edivaldo e Tião Jorge, Edivaldo e Tião Boa sorte, Acre! Boa sorte, você! Ligado com a gente na TV da Frente Popular Aqui com a gente hoje, a Perpétua 6513 O Branco do Calafate, 1010 O Laroldo, 3636 E o Tal Maturgo, 1310 Paulo, mas vamos começar ouvindo a Perpétua 6513 Bem, então primeiro sinta-se abraçado, você que está em casa Mas olha, eu quero te falar uma coisinha É que tem cabra por aí, dizendo para as pessoas que eu já estou eleita E que inclusive você é a mais votada e por isso eu não preciso mais do teu voto Por favor, companheira, não acredita nisso, não entra nessa Isso é golpe baixo para me prejudicar Porque o preciso mesmo é do seu voto Não caia nessa conversa Responda como sempre Ela vai se eleger porque eu vou é Perpétua Amigo do Acre De coração Lula é Dilma, eu sou Dilma Jorge, Edivaldo e Tião A cara do Acre Palavra de lei Perpétua é federal Eu já sei Aprovei E avisei Eu vou Perpétua Eu vou Perpétua Eu vou Perpétua Eu já Perpétua Eu vou Perpétua Eu vou Perpétua Eu vou Perpétua Eu já Perpétua Eu vou Perpétua Eu vou Perpétua Eu vou Perpétua Eu vou Perpétua Eu já Perpétua Eu já Perpétua Bem, gente, essa é uma luta que eu abracei mesmo, porque não acho justo essa turma se preparar e encarar o desafio de estudar fora do seu país, inclusive é tão caro, e de repente, quando volta para a terra, nem pode trabalhar no seu estado, porque não quer aceitar o diploma. Todo mundo sabe que o Acre não tem médico suficiente, que falta médico para os municípios do interior do nosso estado. O governador Binho, ele já investiu muito na saúde, em hospitais, construiu UTI e muitas coisas que o Acre nem sonhava ter antes dos governos Rosbiana e Binho Marques. Agora, eu tenho certeza, o Tião vai humanizar a saúde. E nós queremos também e precisamos manter uma casa de passagem de qualidade para abrigar os companheiros que vêm dos municípios do Acre fazer tratamento aqui em Rio Branco. Vou colocar recursos do orçamento para que o Tião possa melhorar e implementar a nossa casa de passagem. É uma saúde melhor para você. Toma Turbo 1310, a palavra é sua. O meu abraço a todos que estão nos assistindo. O Acre vive um momento novo. Nesses 12 anos de governo da Frente Popular, aconteceram muitas transformações. E uma das mais importantes é a construção da BR-364, que vai tirar nossos irmãos do Juroá do isolamento. Essa estrada vai permitir que milhares de acrianos possam ver seus parentes e amigos em qualquer cidade do estado, em qualquer época do ano. Eu acompanho esse trabalho e vou continuar fazendo isso como deputado federal. E esse já é um pedido antigo das pessoas, não é Toma Turbo? Os governos da Frente Popular abriram o caminho para que isso pudesse acontecer. E tem também a construção da Transociânica, que está em pleno andamento. O Acre vai poder fazer comércio com os Estados Unidos e a Ásia. Isso é desenvolvimento para o nosso estado e melhoria de vida para as pessoas que vivem aqui. Como deputado estadual, ajudei o governo do Jorge Dubinho e trabalhei com o Edivaldo na Assembleia. Agora, eu peço o seu voto para continuar esse trabalho de união da Frente Popular, com o Jorge e o Edivaldo no Senado, com a Dilma, nossa primeira presidente e com o Tião Governador. Já deu pra realizar o nosso sonho comum. Seguir em frente é buscar o sonho de cada um. Com muito jeito e cuidado, o Acre foi preparado pra você. Eu vou chegar aqui mais perto do Aroldo 3636. Explica pra gente o seu lema, Sindical e Popular. Eu quero mandar um abraço pro pessoal que está assistindo o programa e pros meus amigos lá do Juruá. O meu lema é Sindical e Popular, porque faz mais de 20 anos que eu luto nesses dois movimentos. Ajudei a fundar o Sindicato dos Vigilantes e dos Bancários, aqui no estado. E também participei da CUT. Minha atuação é muito forte nos movimentos populares. No primeiro governo do Jorge Viana, levantei a bandeira da anistia para os moradores do conjunto universitário 1 e 2 e Tucumã. Agora quero conseguir a mesma coisa pros moradores do conjunto Manuel Julião e dos outros conjuntos da Coab. Aroldo, então a sua luta é pela casa própria. Isso mesmo. A gente sabe, o presidente Lula facilitou muito com o programa Minha Casa Minha Vida. E o Binho criou no estado a Minha Morada. Esses dois programas ajudaram muita gente e vão ser fortalecidos no governo da Dilma e do Tião. Eu vou ajudar trabalhando junto com a Bancada Federal da Frente Popular e com o Jorge e o Edvaldo no Senado. Agora todo mundo de olho no telão porque tem o Arão Prado com mais um Desejo de Eleitor. Estamos aqui no bairro da Floresta. Essa minha cara de sofrimento é porque eu estava subindo a ladeira. A gente está aqui com o Mariano. A gente bateu um papo. Qual o seu desejo de eleitor? Bom, uma das grandes coisas que o governo da Frente Popular veio fazendo nos últimos anos foi a melhoria da educação. E eu queria que essas melhorias se aprofundassem mais e continuassem a ponto de que todos os alunos que saíssem do ensino médio tivessem acesso a uma faculdade e que não existisse mais nenhum analfabeto no estado. Para crescer, para atingir novos pontos, o que precisa a gente fazer? Acho que os nossos candidatos têm resposta. Branco do Calafate, 1010. Você que defende tanto a educação, o que você tem a dizer para o Mariano? Eu concordo com o Mariano, porque também acredito que a educação é a melhor maneira de ajudar nossos jovens e mudar a sociedade. A educação garante o futuro profissional e também mantém os jovens longe da violência, dos vícios. Quanto mais cedo as crianças começam a ter acesso a livros, a leitura, mais elas vão ter chance de um futuro melhor. Por isso, é tão importante aumentar o número de vagas nas creches do nosso estado. O apoio federal ajuda muito nisso, não é, Branco? Ajuda sim. A Dima tem um projeto que vai garantir milhares de creches em todo o país. O Tião já disse que vai trabalhar para fazer pelo menos 10 dessas novas creches para o Acre. E eu vou ajudar defendendo a construção dessas creches nos bairros que mais precisam. Valeu, Branco! 1010. Vamos assistir mais um Desejo de Eleitor. Estamos com o nosso quadro Desejo de Eleitor. Estou aqui com a professora Guilmar. Professora, qual o seu desejo de eleitor? O meu desejo de eleitor é que o avanço da educação continue. Hoje nós temos escolas com tudo que há de mais moderno nos grandes centros do Brasil, e o encontramos no estado do Acre. É fato que o Acre evoluiu e evoluiu muito em educação. A gente precisa continuar evoluindo. Agora é com os nossos candidatos. Gente, vocês viram só a alegria da professora Guilmar? O desejo dela de querer continuar? Para mim, isso é uma grande alegria. Depois de anos de trabalho, a gente ouvir de uma pessoa como a senhora falar dessa forma, dar continuidade para o nosso trabalho, de seguir melhorando o nosso Acre. A gente tem que reconhecer os nossos problemas. Isso é verdade, que ainda são muitos. Mas a gente conseguiu fazer muita coisa com o Jorge e com o Binho. Agora, pessoal, me desculpa aí. Se a oposição está fazendo campanha falando mal do Acre, problema deles. Eu só quero lamentar, porque essa campanha do Bocalom, ele somente. É uma mentira atrás da outra. Ele agride o Tião o tempo inteiro. E isso é um desrespeito. É a campanha da mentira, é a campanha do Boca Louca, está todo mundo dizendo. Mas olha, o Tião nem está perdendo tempo com esse tipo de provocação. O Tião fala de saúde, o Tião fala de indústria, o Tião fala de educação, fala de gerar empregos no nosso Estado. E tem outra proposta do Tião, que essa eu vou ajudar com toda a força. É calçar todas as ruas dos nossos municípios do Acre. Quando o Tião disse, lá atrás, que ia trazer a faculdade de medicina, vocês lembram? Essa turma da oposição também disse que era impossível. Mas a faculdade de medicina está aí, está na UFAC, todo mundo está vendo. Agora, estão querendo botar o Tião mais uma vez em dúvida. Mas eles vão queimar a língua deles, porque o Tião vai sim ser o governador de todos nós, se Deus quiser, e você nos ajudar. E mais, ele vai calçar todas as ruas de todos os municípios do Acre. Acredite, o Tião vai conseguir fazer o Acre melhorar mais ainda, porque ele vai ter sim a ajuda da Dilma, a ajuda do Edivaldo e do Jorge lá no Senado. E ó, a ajuda dessa companheira aqui, perpétuo para a Federal, é 6513. Se você quer continuar se orgulhando de ter um bom deputado federal, que defende a educação de qualidade, a saúde, o desenvolvimento sustentável, Então, vote Henrique Afonso, 4325. E na Câmara Federal, eu vou ajudar a Marina. Marina, presidente da República, a primeira mulher no Brasil a assumir a presidência da República. Henrique Afonso, 4325.